Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha... Clara falando com vocês! E hoje pessoal, nós vamos continuar com o Scary Stranger. Mas antes de começar... Não deixem de se inscrever no canal, é muito importante pra gente. E não deixem de dar 7.040.000 likes. E não deixem de mostrar isso pros seus amigos. Isso mesmo pessoal, adoro as metas da minha filha. 40.000, ela vai só crescendo. Adoro! Minha filha, então... Hoje nós vamos continuar com o Easter Special, especial de Páscoa. A gente parou, mudou todo o designer do jogo. Mas a gente parou nesse aqui. Impostor vs. Impostor. Mas gente, é que... Eu uso doces likes pra impressionar minha mãe. Adoro, minha filha. Impressiona mesmo. Então, Impostor vs. Impostor. Tá ali, ó... Os Ladrões de Scary Robber. E a Senhora T. E tá até ali o Gorila ali. Que já virou quase que um personagem fixo da trama. Então, vamos lá. Ver que fase é essa aqui. É Play and Epical April Fools. Que gente, o que é April Fools? É os bobos de abril? Deve ter alguma... Algum feriado, alguma coisa assim. Não sei se se relaciona ao Dia da Mentira, ou a Páscoa, ou alguma outra coisa que eu não conheça, né? Ou sei lá. Mas, enfim... É pra brincar, né? Jogar, no caso, uma trollagem épica desse Fools... Não, April Fools. É... No vizinho, né? Fazendo ele parecer... A vilha... In front of his guests. Fazendo ele parecer o quê? Um vilão na frente dos seus... Dos seus visitantes? É isso? Bom... Vamos ver o que é isso aí. Era pra ter ficado preto mesmo? Olha, é uma festa fantasia. Que que é isso aí? Sei não. E o gorila ali! O gorila. É... Cada um na sua casa. Gente, quem é aquele dali que tá com o chapéu preto que eu não entendi? Olha! O... 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 O scary stranger. O vizinho. Tá de Frankenstein. É porque normalmente no vídeo aparece de fantasia. Quando começa o jogo ele tá sem fantasia nenhuma. Aqui ele tá. É pra encontrar o presente da professora T. Olha, precisa de removedor de cabelo, pimenta, fita, cortador de papel, papel de presente. A luva pra lá eu já não sei mais se precisa. Vai precisar não? Cês já sabem? Ele tá na sala... É? Tá escrito meeting, é encontro. O que que é isso aqui? Não sei se eu preciso. Pista? Bom, ele tá subindo as escadas. Precisa... Não, ele tá... Eu já achei alguma coisa ali. Mas eu queria... Achei. Eu já achei uma coisa ali. Eu só não sei onde ele tá indo. Será que ele tá vindo bem pra cá? Não, ele saiu. Ó, já achei alguma coisa aqui, ó. É perfume. É perfume? Acho que eu preciso da tesoura. Acho que não sei. E o spray de pimenta. Esse negócio vermelho aí... Eu precisava do perfume? Nem sei se eu precisava do perfume. Ah, aqui é o removedor. Hair remover. É. Então, algum... Ah, caramba. Aí, já me achou? É isso mesmo? E eu me prendi aqui? É isso mesmo. Ele já me achou e já me perdeu. Que bom. Se me achou e me perdeu, tá tudo certo. Ah, eu achei mais aqui das mesmas coisas. Ó, spray de pimenta e perfume. Aqui tem mais alguma coisa que precise? Não, ali tem o... Peraí. Ah, shampoo. Eu preciso botar o removedor ali? Não. Não preciso botar nada ali. Então... Gente, eu perdi. Oi! Gente, eu não tô conseguindo. Aonde eu vou? Ele vem atrás. O que é isso aqui? Ai, gente. O botão no meio é o do... O que é aquilo dali que tá... Eu preciso disso aqui? É, cortador de... Gente, não tem mais lugar pra pegar nada. Não, aqui, ó. Já tô com tudo cheio aqui. Ah! E aí? O que é isso aqui? Spray de pimenta? É. E aí eu pego aqui o papel. Coloco aqui. Mas aí agora eu entendi por que que precisa dar fita. O que é isso aqui? Não. Ah, não ia ter fita aqui. Agora, o ruim é... Eu não sei... Ah! Que bom, ele não me viu subindo as escadas. Ah, mas ele tá subindo pelo outro lado. Caraca. Cabezinho. Você tá danado, vizinho. Você tá danado, vizinho. Ele subiu. Agora, sabe o que que eu preciso? De uma fita. A fita aqui, ó. E aí? Que eu não me lembro onde é que tava. Oi? Mas por que é que é o sabonete? Ah, ele tá preso. Caramba! Olha, isso aqui tava aqui. Mas assim... Aqui já tá pronto. Eu acredito que eu não tenha que mexer mais ali. Ah, aqui, ó. Tem que encontrar o presente da senhora T. Ah, bom que aqui tem mais uma fita. Ah, aqui, ó. Papel. Bota o removedor. Só que cadê o... Ah, o papel tá aqui. Tampa o papel. Coloca uma fita. E corra. Gente, é isso aí mesmo? Onde é que ele tá? Não, peguei isso daí. Tá falando que precisa? Pois é. Peguei isso daqui. Aparentemente eu não precisava. Deu uma risada e de repente parou. Está certo? Ai, ó. Olha! Olha isso! Ficou com o olho ardendo. A senhora T sem o cabelo. Que isso? Aí chegou um fantasiado de vizinho. E, gente, ficaram todo mundo com raiva dele, né? Então tá. Ou seja, foi um péssimo... Como é que se fala? Agora esqueci o nome. A pessoa que recebe a visita, né? Esqueci o nome. Mas o que importa é que nós ganhamos! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Pessoal, muito obrigada a você que nos acompanha. Até o próximo vídeo e... Tchau, galera! Tchau, tchau! E não deixe de mostrar isso para os seus amigos. Tchau!